Hora de loft aqui no programa. Gente, eu estou sem máscara porque eu não estou gravando com ninguém, estou gravando sozinha, mas a loja está obedecendo a todos os protocolos de cuidados. Enfim, aqui todo mundo usa máscara, distanciamento social, tudo para a gente se sentir segura para vir nessa loja que é assim ó, um colírio para os olhos. Olha aqui, a gente vai começar por essa penca aqui de coração. Olha que lindos, gente, para colocar em uma salita, colocar em um puxador de um armário ou simplesmente na parede, eles são lindos. E eu quero mostrar para vocês uma novidade que a loja tinha perdeu. Novidade não, sempre recebe, mas que chegaram agora, que são esses vidros aqui. Eu acho eles incríveis, acho para fazer uma composição de dois no meio de uma mesa de churrasco. Enfim, tem mil possibilidades para eles e eles são super estilosos. A Lobd também trabalha com folhagens permanentes que dão aquela diferença na casa. E olhem aqui ó, essa lanterna, que coisa mais mimosa. Enfim, tudo que tem aqui é lindo, é impossível a gente olhar alguma coisa e não dizer que é lindo, né? Vamos pular de cá, que eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Eu estou apaixonada por essa permanente aqui ó, de limão siciliano. Olhem que coisa mais linda, gente. E olhem o que é essa que é essa linhas verdes aqui ó, a jarra com os copos, a balancinha. Aqui a gente encontra ó, desgusplá, guardanapos, almofadas, as almofadas que fazem tanta diferença numa decoração, não é? Elas são capazes de mudar toda a vibe da decoração e aqui a gente encontra muitos tipos de almofadas. Olhem a graça desses bolsos pequenininhos ó, garrafa térmica, as tábuas todas são lindas. E pra quem tem casa no caia, fica aqui uma dica. Tem uma sessão só de azuis, pra quem gosta daquela inspiração náutica. Olha que lindo, gente. Mais um coração, ó, nesse porta-pratos. Enfim, aqui é tudo azul e branco. Olha aqui, esses peixes, se não são uma graça. Enfim, fica aqui o nosso convite pra você vir na Loft, porque aqui a gente encontra tudo que é mais lindo, mais diferente pra nossa casa. Aquela peça que vai fazer diferença mesmo na decoração e encontra com certeza o presente ideal. Porque aqui tem muitas coisas criativas e muitas coisas bacanas. Além disso, aqui atrás de mim, ó, a gente tem o café. E o café da Loft é super especial, porque além de todas as gostosuras, o café tem um ambiente maravilhoso pra gente passar algumas horas. A Loft fica na Marilã, quase na esquina da 24 de outubro. E é esse lugar aqui, apaixonante. Então tá todo mundo convidado e intimado pra vir aqui. E aí